É bem comum me perguntarem quais canais que falam sobre MMA eu acompanho, o que eu achei sobre a opinião do youtuber tal, se eu concordo com a linha editorial do fulano e por aí vai. E confesso que evito um pouco essas perguntas, porque a resposta não me ajuda muito, nem em relação à imagem, nem em relação à networking, afinal estamos numa comunidade, certo? Primeiro porque é meio delicado falar sobre colegas e o trabalho alheio, cada um tem seu espaço e faz dele o que bem entender. Segundo que se disser a verdade, provavelmente vou soar arrogante, prepotente ou coisas do tipo, porque de fato eu não acompanho outros canais com a mesma linha editorial. Canais, por exemplo, focados em entrevistas, aí sim, é até minha obrigação acompanhar pra ver se eu pinço um tema interessante, são trabalhos complementares. Mas canais que também fazem curadoria, comentários, análises eu não acompanho. É porque tem treta, sou ressentido, tenho ódio dos concorrentes e não lido bem com competição? Claro que não, o lance é que o MMA é um assunto muito, muito simples. Não estamos falando sobre física nuclear, então as possibilidades de análises, as abordagens são limitadas. Se eu fosse assistir diariamente todos os outros canais, eu fatalmente incorporaria, mesmo que de forma subconsciente, trejeitos, costumes e opiniões. E o que vocês veriam aqui seria um misto de muitas outras pessoas. Assim, acho que acabaria perdendo um pouco da minha identidade e vocês não curtiriam tanto o trabalho. É um método, né, de assim que eu entro em contato com uma notícia relevante, eu já abro o bloco de notas e começo a bater roteiro. A intenção é que tudo que vocês escutem aqui seja cru, tenha saído diretamente da minha cabeça. Então, na real, eu não acompanho outros canais porque muitos deles são bons e tenho certeza que me influenciariam. Por exemplo, o Luke Thomas, eu parei de assistir exatamente porque ele tem uma lógica parecida com a minha e vira e mexe adiciona coisas que eu não pensei. Aí, se eu pego isso e trago aqui pra vocês, é a opinião dele e não a minha. E não me entendam errado, também não sou alienado, faço pesquisa de mercado, sei quem é quem, mais ou menos o que faz, mas o meu consumo diário é praticamente nulo. Mas toda regra também tem a sua exceção e a minha é o canal do Chew Sonic, tirando o Joe Rogan, pra mim, é o melhor comunicador do meio. Ainda assim, estabeleci uma regra. Só vejo o vídeo dele se eu já tiver falado sobre aquele tema ou se eu não tiver qualquer interesse em falar sobre. Acontece que nos últimos dias ele tocou no assunto interessante que eu quis trazer aqui pra vocês. Então, só me resta isso, citar a fonte. O assunto é Fedora Emelianenko, provavelmente o maior peso pesado do MMA, um cara que ficou quase uma década invicto. Sempre achei a história dele não ter fechado com o UFC em 2013 pra enfrentar o Brock Lesnar extremamente mal contada. Dana White, inclusive, diz até hoje que esse é o maior arrependimento da carreira dele. A oferta era na casa de 5 milhões de dólares, na época provavelmente a maior bolsa de todo o MMA. E o UFC ainda fecharia o estádio do Dallas Cowboys pra 80 mil pessoas. Rolou até reunião secreta numa ilha remota pra assinar os contratos. E a partir daí, os motivos alegados pelas partes não fazem muito sentido. Recentemente, Dana garantiu que esteve muito perto da contratação. Mas o falecimento do pai do Fedor encerrou as conversas. Seu Emelianenko faleceu em agosto de 2012. Fedor, de fato, só voltou a lutar em dezembro de 2015. Mas o time do Fedor, na época, alegou que foi por outros motivos. Que, por exemplo, o UFC não queria contratar seus companheiros de equipe. Que os americanos queriam um contrato de exclusividade. Os russos não queriam ficar presos. E que Dana White os tratou com insolência e falta de humanidade. Na boa, a bolsa do Fedor no Bellator gira em torno de 300 mil dólares. Vamos dizer aí que com os patrocínios, chegue a 500 mil. Se no seu auge ele embolsasse 4 vezes isso, isso é um grande C. Ele não fecharia por 5 milhões de dólares com o UFC por causa do tom do Dana White? E o Dana White não fecharia a luta que mais perseguiu em toda a sua vida pra não ter que contratar mais 3 ou 4 russos? Ele contratou a academia inteira do Conor McGregor nos últimos anos. O parça Artem Lobov entrou no turf só porque era amigo do McGregor. E só foi cortado depois de 5 derrotas em 7 lutas. Tinha alguma coisa ali que não tava batendo. Aí lembrei que Dana White odiava o empresário do Fedor, o Vadim Finkelstein. Que ele carinhosamente chama de Vadame, ou em português, Vabobo. Abre aspas. Esse cara arruinou a carreira do Fedor de todas as formas que poderia arruinar. Ele perdeu muito dinheiro. Sério, não sei como esse cara dorme à noite. E aí, Sony ofereceu uma perspectiva que dá sentido a toda essa história. O negócio é o seguinte. Dana White foi criado no meio do boxe. Ele viu quantos e quantos lutadores foram passados pra trás por empresários. Quem não se lembra, por exemplo, da triste história do Mike Tyson com o Don King. Ele então estabeleceu no UFC, desde o início, a seguinte regra. Todos os pagamentos são feitos aos lutadores. E eles pagam os empresários, e não o contrário. Assim se estabelece a ordem natural nesse negócio. O patrão é o atleta. O empresário é o funcionário. Notem que todas essas negociações foram feitas pelo Vadim. O Fedor, que nem fala inglês, não tratou com o Dana White. Ele só escutou a versão do empresário. Com o passar dos anos, o russo acabou trocando de empresário. E Sony é amigo do atual empresário do Fedor. E há suspeita que o antigo não foi correto. Não embolsou apenas o que deveria. Então, pra um cara desses, é jogo pegar até uma proposta menor, mas que ele possa gerir o dinheiro. Tive um grande amigo que morou na Rússia, e ele atesta que lá é o país do compadrio. Eles mantêm as exatas mesmas práticas dos tempos de União Soviética. É aquele modelo do país cartorial, do estamento burocrático dominante, que o que importa é quem você conhece. E se você não estiver bem conectado, nada é feito. Talvez essa foi a forma de fazer esse tipo de alianças que o Fedor encontrou pra sobreviver no início da carreira. Não sei, não dá pra julgar. O padrinho profissional, o cara que financiou parte da carreira do Habib Nurmagomedov, é um oligarca bilionário que tá preso por suspeita de corrupção. Então, é bem provável que, por causa de um filha da p*** desses, fomos privados de uma das lutas mais aguardadas da história do MMA. Como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa narrativa nova que pintou a respeito de Fedor, vindo pro UFC, Brock Lesnar e tudo mais? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a nova edição do reality show The Ultimate Fighter, que provavelmente terá como técnicos Paulo Borrachinha e Israel Adesanya. Pra conferir tudo, é só clicar nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.